Baby Boss! Uauuuu! O papai vai colocar a roupa pra lavar. Não abra a porta se alguém bater, tá bom? Tá bom! Hummm! O beijico é só uma desconhecida! Oh! Tope, toque lá na porta Vejo quem está batendo Alguém que eu não conheço Posso abrir a porta então? Olá! Entregue-te um pacote! Por favor, abra a porta! Não, não, não abra a porta Isso é o que papai diz Quando estranho bate a porta Nunca abra a porta pra ele Nesse caso você deve dizer pra deixar a entrega lá fora Nunca abra a porta Ei! Ha! Tope, toque lá na porta Vejo quem está batendo Alguém que eu não conheço Posso abrir a porta então? Olá! Você pode abrir a porta e me dar um pouco de leite? Oh! Hummm! Não, não, não abra a porta Não, não, não abra a porta Isso é o que papai diz Quando estranho bate a porta Nunca abra a porta pra ele Não, 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 não abra a porta Não, não abra a porta Isso é o que papai diz Quando estranho bate a porta Nunca abra a porta pra ele Ah, não? As dragões Oh! Ah! Uh! Uu! Ah! Não vou abrir Vou falar pro papai